Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou no hospital Uopecão, hospital do câncer noroeste do Paraná e hoje eu estou aqui para falarmos a respeito dos idosos, as quedas, será que você tomou as medidas corretas em casa para cuidar do seu idoso? Tem que cuidar com quedas dos idosos em casa, em clínicas, hospitais, na rua, então hoje nós vamos falar sobre este assunto. Eu estou hoje com a doutora Carla Dalponte, especialista em clínica médica e pós-graduada em geriatria pelo sírio-libanês. Então o assunto é muito importante e eu conto com o teu carinho e com a sua audiência. Eu vou para o comercial e volto já já com a doutora Carla. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. E eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Doutora Carla, tudo bem contigo? Tudo bem. Primeiro, obrigado pelo convite. Agora nós conseguimos nos reunir para conversar um pouquinho, né? Depois de muito tempo de tentativas de entrevista, agora é um prazer aqui estar conversando com você. Verdade. Doutora, hoje nosso assunto é muito sério. Quedas dos idosos. Quantos idosos, depende da idade, que ele cai, tem uma queda, tem uma fratura, às vezes ele nem consegue se recuperar, não é? Vamos falar um pouquinho a respeito do assunto. Então, é uma coisa que é muito importante, eu queria trazer de informação para vocês hoje aqui, que cair não é normal. Então, todo paciente idoso que cai, nós temos que pensar em duas coisas muito importantes. Primeiro, o idoso que está caindo é o idoso que está fragilizando. Então, é o idoso que tem risco, que ele está tendo alguma complicação escondida atrás dessa queda. Ou uma complicação de alguma doença de base, alguma complicação aguda, ou porque ele está tendo alguma alteração patológica do processo do envelhecimento. Acima dos 65 anos, um terço dos pacientes idosos caem. Então, mais de 30% dos idosos caem. E quando a gente vai aumentando a idade, vai ficando mais velho, essas quedas, elas aumentam a incidência. Então, a idade é um fator de risco para a queda. E nós sabemos que os idosos institucionalizados, muitas vezes em ambiente hospitalar, eles têm maior incidência de quedas. Então, a gente precisa ter atenção a esse público em geral, porque a queda, hoje, é a maior mortalidade traumática do paciente idoso. Então, além dela causar morte, ela traz vários declínios para o paciente. Então, o nosso principal objetivo é que a família consiga perceber que essas alterações não fazem parte do envelhecimento normal. Isso faz parte de um envelhecimento patológico. E aí, a gente consegue fazer várias medidas de prevenção. Primeira coisa, a gente olhar o ambiente em qual o paciente está inserido. Então, as medidas de prevenção dentro do domicílio. Barras de apoio, cuidado com os calçados, iluminação correta, alturas de cama, se precisar de um suporte de terceiros, de cuidadores, é extremamente importante. Banheiros também. Banheiros. Que é o pico. Pacientes idosos que já têm alteração de marcha, a gente pode estar instituindo os dispositivos de marcha, como andadores, bengalas. E é muito importante a gente ter uma equipe multiprofissional que trabalhe com esse idoso nessas medidas de prevenção. Que ensine ele a andar com esses dispositivos, que trabalhe o fortalecimento muscular para que evite essa perda de massa muscular, né? E, consequentemente, melhore a caminhada. E fora isso, além de avaliar o ambiente externo, como calçados, objetos dentro de casa, então, cachorros, tapetes, iluminação, principalmente no período noturno, que os pacientes acordam muito para ir ao banheiro. Então, eu sempre falo, ter algum dispositivo próximo da cama para que acenda uma luz, né? Ou alguém que o acompanhe, tá? Isso tudo ajuda. E também avaliar o paciente no contexto interno, das doenças em que o paciente tem. Então, muitas vezes tem uma artrose de joelho, muita dor, né? Então, eu falo assim que é um olhar... No geral. No geral. No geral para o idoso. No idoso. Então, a gente não avalia simplesmente o idoso. A gente avalia os padrões... O ambiente social, o ambiente físico dele, né? A condição física dele. O ambiente psicológico ao qual ele está inserido. Se ele tem algum declínio cognitivo, alguma demência, né? Que isso também pode influenciar na parte de queda. Então, é uma avaliação em conjunto, né? Eu falo que é uma avaliação como um todo. E é verdade. Porque eu falo o seguinte sempre. Não é porque a pessoa vai envelhecendo, nós vamos envelhecendo a cada dia, nós estamos ali envelhecendo. Não é que nós... É normal a gente ter dor, é normal a gente cair, é normal tudo. Não. Nós temos que envelhecer com qualidade de vida. E com saúde, né? Com saúde. Envelhecendo com qualidade de vida e saúde. Uma coisa que eu sempre falo. O envelhecimento não é sinal de dependência. Isso. Muitas vezes a gente tem essa falsa impressão que eu depender do outro ou de terceiros para fazer alguma atividade do dia a dia é normal do envelhecimento. E isso não é normal. O idoso, ele tem que ser funcional ao ponto dele conseguir fazer as atividades do dia a dia, né? Cozinhar, cuidar da casa, sair para pagar uma conta, ter a sua independência financeira, a sua independência dos cuidados da vida diária. Então, isso é o normal do envelhecimento. É o que a gente pretende, né? É o que todos nós queremos. Quando a família observa que o idoso, ele está se tornando dependente para algo, seja da parte financeira, seja algum medicamento, seja para cuidar os seus próprios cuidados de higiene, isso é um sinal de alerta, né? Então, esse idoso, ele precisa ser acompanhado para ver o que está acontecendo. E o nosso principal objetivo da prevenção da queda é evitar os desfechos finais, que é chegar aqui no hospital com, por exemplo, uma fratura de fêmur, que a gente sabe que são essas fraturas que eles têm uma alta mortalidade. Então, a gente sabe que o paciente que fratura e que vem parar no hospital, ele tem maior risco de infecção, ele tem maior risco de embolia pulmonar, ele está exposto, ele tem maior risco de ficar imobilizado e depender de um terceiro, né? De tempo de recuperação, ele tem maior incidência de precisar de uma UTI e muitas vezes até evolui para óbito. Então, a queda é um grande, eu falo que é um grande termômetro do idoso. Se está caindo, é porque algo está acontecendo. Algo está acontecendo, né? Então, a gente tem que ter essa visão que cair não faz parte do envelhecimento normal. E muitas vezes a gente escuta, ah, mas ele escorregou na hora que estava lavando uma calçada. Ah, porque tropeçou e não viu. Ah, e não aconteceu nada. Ele só foi uma queda, mas não aconteceu nada. Será? Então, a gente precisa ver que 10 idosos que caem, um tem um evento grave. Então, 10 idosos caíram, um teve um evento grave como uma fratura, um traumatismo crâniano, né? Então, quantos idosos caem por dia? É muitos. Verdade. Então, se a gente for colocar que cada 10 caem tem um evento grave, a gente tem eventos graves. Então, a gente absorve o paciente com fratura de fêmur praticamente diariamente. Que não é normal. Que não é normal. Isso que nós estamos falando de um único hospital. Então, imagine se a gente for colocar de toda a nossa região. Então, isso não é normal. Isso é um impacto muito grande social para o paciente, psicológico para o paciente, para a família e financeiro, né? Porque repercute na vida da família e do paciente, né? É verdade, doutora Carla. Eu acho muito importante também, muitas pessoas falam assim, quando a gente fala assim, tem que fazer o exercício físico. Hoje tem hidro, né? Para as pessoas fazerem. Vamos falar assim dos idosos, que aqui é o nosso assunto. Fazer uma boa de uma caminhada, ir para a academia. Eu tenho de exemplo, a minha mãe. Ela tem 83 anos, ela amanhece na porta da academia. A minha mãe faz exercício físico, é uma beleza. Se tem alguma coisinha de anormal que a gente leva lá no médico, eu falo, ô dona Ana, o que a senhora tem? Eu não tenho nada. É meus filhos que me trazem, porque qualquer coisa normal estão me trazendo. Então, ela tem a médica geriátrica dela, ela tem o cardiologista dela, ela tem a ginecologista dela, ela tem tudo. Então, ela é uma pessoa que está envelhecendo com qualidade de vida e com saúde. Com 83 anos, ela cozinha, ela cuida da casa dela, que tem uns 200 metros quadrados, mais ou menos. Ela lava, passa, ama. Pergunta para ela se ela quer morar num apartamento ou ela quer morar com o filho. Nem pensar. Então, eu acho que você tem que prestar mais atenção no seu idoso, para que ele tenha qualidade de vida. Nós temos a academia de praça, que nós falamos, né? Vamos exercitar, vamos fazer alguma coisa. Vamos deixar as coisas acontecerem. Tem como prevenir também? É, o que a gente busca é um envelhecimento funcional, né? Que a gente se torne independente para fazer todas as coisas que a gente almeja, né? E a musculação, sim, é a nossa grande aliada. No processo do envelhecimento, todos nós temos a perda de massa magra, de músculo. Verdade. E a gente sabe que muitos idosos reduzem a ingesta alimentar, às vezes comem menos proteínas, e, consequentemente, isso repercute na perda de massa muscular. E, consequentemente, a musculação é nosso grande aliado. Então, eu falo assim, se vocês querem fazer uma poupança para o envelhecimento, é músculo, né? Então, assim, é fazer músculo para o processo do envelhecimento. E tua mãe está certíssima. Então, ela colhe os frutos de ter essa prática diária na vida dela. Essa independência, com certeza, vem do cuidado que ela tem da vida inteira, né? Então, eu falo, não existe um dia para começar, é hoje. Então, busque uma atividade física. Isso é o que a gente tem de melhor hoje, na atualidade, para a prevenção. Então, musculação é o nosso grande aliado, associado ao acompanhamento das comorbidades, né? Das doenças crônicas. Avaliação de visão e audição, extremamente importante para o paciente idoso, para manter funcionalidade, né? Trabalhar a estimulação cognitiva. Então, trabalhar a mente, fazer coisas para se tornar ativo e independente, para a gente ter um envelhecimento de qualidade. Exatamente. Doutora Carla, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho, como aquele conselho legal para todos de casa, né? Para vocês, familiares, mas para você também, idoso, que está aí acompanhando o programa da Tamires, porque eu sei que são muitos, muitos. Então, preste atenção no que a doutora Carla vai deixar aí para vocês. Bom, então, agora, no mês de junho, é a campanha nacional do combate contra a queda. E nós precisamos de vocês, familiares, para olharmos para os nossos idosos e verificar o que não é normal, né? Buscar sempre um acompanhamento médico, buscar sempre as medidas de prevenção e orientação, utilizar tudo que o nosso meio de informação traz para nós, né? Como rotina de prevenção. E basta a gente ter um olhar diferenciado, um olhar por completo para os nossos idosos, para que a gente deixe eles cada vez mais funcional e com saúde. Então, hoje, o nosso recado é falar para vocês que cair não é normal e quando vocês perceberem que existe um idoso que está com riscos de queda ou com quedas, busque um atendimento médico, uma avaliação com uma equipe multiprofissional para que a gente deixe o paciente cada vez mais independente e sem risco de complicação. Certo? Certo, doutora Carla. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pela atenção. Imagina, obrigada pelo convite. Estamos sempre à disposição para estar conversando com vocês sobre a saúde do idoso. Então, eu sempre estou na internet aí, passando informações em relação à qualidade de vida, às doenças que acometem principalmente os pacientes idosos. Então, sempre é um prazer estar conversando sobre esse assunto com vocês. Uma perguntinha, doutora, para a gente encerrar. Você é uma médica geriatra. Aqui no hospital, o PECAM, tem um atendimento para o idoso? A grande maioria dos pacientes que nós internamos aqui na clínica médica são pacientes idosos com complicação. Podemos dizer que 80% dos pacientes que apresentam internação são pacientes idosos. E aí, a gente faz acompanhamento do paciente aqui intrahospitalar e fora do hospital também através de consultas. Que Jesus te abençoe grandemente, doutora. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, viu? Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa cozinha, uma cozinha muito especial mesmo, que é a cozinha da minha mãe. Vim fazer uma visita para ela, final de semana, e aproveitamos para fazer uma comidinha que ela gosta. Minha mãe é uma italiana, italiana, gosto de massa. E hoje ela vai fazer um macarrão com legumes para todos nós. E é uma forma que eu tenho de registrar algo da minha mãe e deixar eternizar. Aqui está ela, minha mãe Ana. Ela tem 83 anos, ela cuida da casa dela sozinha. Meu pai partiu faz 5 anos. Ela cuida de toda a casa, ela faz toda a comida e para para pensar numa pessoa ativa. Eu sempre falo que a minha mãe amanhece na academia. Ela faz academia, ela tem uma memória incrível. E hoje, então, ela está aqui para fazer uma comida para a gente, né mãe? Tanta. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer macarrão colorido. Macarrão colorido, que ela fala que é macarrão com legumes. E fica bom, mãe? Fica, fica muito bom. E o que você vai fazer para acompanhar esse macarrão para a gente? Essa parte a gente não vai mostrar para vocês, mas ela vai fazer uma outra recente. Um músculo ensopado com molho, assim. É uma delícia o que ela faz. Derrete na boca, gente. Bota pouco sal para ter pouco molho. Daí não fica tão salgado. Vocês aproveitem todo o molho. Fica bem joia. Verdade. Então, quer falar mais alguma coisa, mãe? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai. Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão. Então, o macarrão você vai cozinhar normalmente. O macarrão, a água, tudo certinho. Mas agora, nós vamos passar para vocês os ingredientes que ela preparou. Ela cortou tudo antes de dormir. Então, ela vai falar agora o que vai aqui. Mãe, o que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor, tomate e cenoura. Que você já deu uma pré-cozida nela, né? Mas lembrando que é tudo o tamanho de um grão de milho. Não pode ser um comprido, um pequeno. Que daí não... Verdade. Aqui tem vagem e cebola picado. Aqui tem vagem e cebola de cabeça. E a quantidade, mais ou menos... É uma xícara cada ingrediente, mais ou menos, que vai. É uma xícara cada ingrediente. Uma xícara tipo chá. Aqui vai o milho com ervilha e cenoura e batatinha. A batatinha pode exagerar um pouco. Pode ser bem gordura, mas... Maiorzinha, então. Maiorzinha. E também... E depois do prato completo, você pega uma sardinha e bota ela por cima da sardinha. Fica um prato colorido por cima do macarrão e dos legumes. Porque nós vamos refogar os legumes tudo junto. Que daí depois a gente coa o macarrão e bota na travessa. Em cima do macarrão, vai os ingredientes. Aí depois que tá a tigela pronta com o macarrão e os ingredientes, você bota a sardinha. A sardinha que tá aqui. Se quiser botar duas sardinhas, pode botar. Depende do gosto de cada um. Porque tem gente que gosta de sardinha, tem gente que não gosta. Então, pode até fazer sem e pode fazer também com carne moída. Também. Tem duas opções. E eu gosto de botar com sardinha, porque a sardinha não é tão enjoada igual a carne. Às vezes você tá enjoado de comer carne semana inteira. Então, nos domingos você faz um prato diferente. A família agradece. Eu. Né? Te amo. Te amo muito, muito, muito. Então, gente, nós já vamos fazer. Ela já cozinhou o macarrão, porque aqui o nosso tempo é curtinho. E aí ela vai refogar. Então, agora eu vou refogar os ingredientes. Vai tudo pra panela, né, Mãe? Sim. Vai tudo pra panela agora. Então, gente, aqui tem uma colher de manteiga que ela colocou numa panela. E botou a batatinha, a azeitona, o milho e a ervilha. E a ervilha. Isso. Isso. Agora, aqui vai a vagem. A vagem, a cenoura, pra quem não sabe, é muito bom, antes de refogar, dar uma pré-cozida. Porque são ingredientes mais duros do que os outros ingredientes. Por exemplo, o tomate só com calorzinho, ele derrete. A couve-flor também. Então, a cenoura e a eruvagem, a gente dá uma pré-cozida, pra ficar mais macio daí. Tudo junto assim, na mesma panela. E a gente vai refogar, tá bom? Então, agora isso aqui, Mãe, vai pro fogo. Vai refogar. Tu vai pôr um pouquinho de água lá também ou não? No início, sim, um pouquinho. Só um pouquinho, pra safar. Mas nem precisa, porque o tomate solta água, né? Sim. Então, agora que a gente vai refogar ele, ele fica bem macio, fica bem joinha. Fica bem apetitoso. Então, vamos aguardar, né, gente? Ficar pronto. Então. Porque a panela de inox, ela demora a esquentar, porque ela tem fundo triplo, daí demora um pouco esfriar. Esquentar. A panela comum esquenta rápido. Bom, agora os legumes estão aqui prontinhos. Vocês viram que quando ela colocou os legumes na panela, praticamente encheu a panela. Agora já está pela metade. Mãe, o macarrão tá cozido agora. Já cozinhei o macarrão, tá cozido. E agora eu vou botar os ingredientes em cima. Devagarinho, tá bom? Porque o ingrediente você come como você quiser. Tem gente que não gosta muito. Então, tira mais o macarrão, tá bom? Tem gosto pra tudo aqui. Isso. Macarrão com legumes ou macarrão colorido da vó Ana. Da bisavó Ana. Minha mãe já é bisavó. E eu gosto de fazer o que a família gosta de comer. Eu não faço nada pra mim. Eu faço pros filhos comerem. Sentirem bem. Isso a gente sabe. Tudo que ela faz diferente, ela faz pensando nos filhos, né? Depois, em cima, vai sardinha. A sardinha fica a critério de cada um. Tem gente que bota duas sardinhas, até três. Você pode pôr o que você colocou? Sim, pode pôr. E daí... Porque eu não gosto muito de sardinha, mas eu... Eu como mais a parte do macarrão. Mas você sabia que a sardinha é rica em cálcio, mãe? É, eu sei. Então, a gente deve comer. Tem o ginecologista, amigo meu, que é em Cascavel, que ele fala que Comer um pão francês de manhã com duas sardinhas no meio Não é alimento, mas sim um medicamento. É isso aí. Pronto. Está aqui o meu macarrão colorido. E pra quem gostar, um bom apetite pra vocês. Como é que o italiano fala? Bom apetite? Mangiar bem. Agora eu vou pegar o prato e eu vou experimentar. Agora nós vamos experimentar essa receita maravilhosa, desse macarrão com legumes. É uma... É um... Eu vejo isso aqui como um prato completo, né mãe? Sim. Porque tem a sardinha e tem vários legumes e a massa, que é bacana, que a massa é energia. Então, domingo, é dia de macarrão. É dia da macarronada. A macarronada da mama ou da vovó. Vamos experimentar, mãe? Sim, vamos experimentar. Então tá. Agora eu quero o seu. Ah, que delícia. Ai, ficou uma delícia. Ficou espetacular. Hum. Completo pro domingo de vocês ser felizes. Com a família de preferência, né mãe? De preferência com a família. Gente, ficou muito gostoso. O sal... Eu falo que a minha mãe, 83 anos, ela é incrível. É. Mãe, muito... Pode falar. Tem gente que bota requeijão por cima, bota mais carne moída. Fica a critério de cada um. O importante é que vai esse tipo de ingrediente. Esses ingredientes dão um colorido no macarrão. E saudável. E saudável. Eu acho que quem vai mais pela aparência, vai comer bem. Né, mãe? Não tem tanta caloria. Ela não tem. Porque ela se cuida, viu? Ela se cuida muito. Bom, muito obrigada, mãe. Ai, eu que agradeço. Até uma próxima. Você sabe o quanto que eu te amo. Ai, eu também amo muito, muito vocês filhos. Vocês famílias. Se eu não tivesse a minha família, eu não era ninguém nessa vida. Minha família é muito importante pra mim. E agora eu ganhei mais um filho. Ficou mais importante ainda. Tá bom? Mas é isso. Nós estamos ficando por aqui com a nossa culinária de hoje. Uma culinária muito especial. Familiar. Uma culinária familiar. Quem sabe essa aqui é a primeira de muitas com a minha mãe. Obrigada por vocês acompanharem o nosso trabalho. Não esqueçam, gente. Por favor. Entra no YouTube. Curta o nosso trabalho. Dá um joinha. Inscrevam-se. Porque pra nós é muito importante. Pra ela é muito importante. Ver que curtiram a nossa culinária. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até uma próxima culinária. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma